Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, eu sou desenvolvedor de jogos de escritório, blogueiro sobre gameologia e ao longo desse ano eu venho fazendo essa série, fazendo uma compilação, um clipping das notícias que andam rodando aí pelo mundo e tentando ligar os pontos para mostrar de um jeito lúdico o que realmente está acontecendo. E na última semana, nos últimos vídeos, eu falei um pouco mais sobre a eleição brasileira. A gente viu aí a disputa desses quatro principais candidatos pelo cargo máximo da República, o cargo de presidente e a gente tem agora novos números para entender dentro da perspectiva do Richard Bartle, que é o filósofo e doutor em psicologia do jogo, em inteligência artificial, digo, e que propõe um modelo com a psicologia do jogo que é baseado nesses quatro naipes, espadas, ouros, copas e paus. E ao longo dos textos do Instituto A Jogada, desde que eu comecei essa linha de trabalho, eu venho fazendo essa comparação e analisando a psicologia desses tipos aqui para que a gente compreenda ou, quem sabe, preveja também alguns fatos que acontecem na economia e na política, principalmente tudo o que afeta a nossa vida cotidiana, a nossa vida prática. E, bom, o que temos de novidade hoje, dia 5 de outubro, já três dias pós a eleição, que saiu o resultado no domingo e na segunda e na terça a gente teve toda aquela questão de como os candidatos que não passaram para o segundo turno vão manejar seus apoios para os que passaram para o segundo turno. E, uns dias atrás, eu gravei um vídeo, foi o número 24 dessa série, explicando por que Ciro Gomes já tinha ganho nessa eleição mesmo que não passasse para o segundo turno. E, bom, eu, nessa análise, eu previ, imaginava que ele ficaria em terceiro lugar, com maior probabilidade, e que isso seria suficiente para ele barganhar algumas diretrizes do próximo governo, o que seria uma vitória para essa campanha e para a condição que ele tinha realmente de ganhar nessa eleição. O que eu não sabia era quais seriam as propostas. E, ontem, na verdade, anteontem, no dia 4, essas propostas foram, é, foi ontem, foram totalmente explicadas, abertas para o público, como saiu aqui na Folha de São Paulo. Bom, o que que aconteceu? O Ciro Gomes propôs três itens do seu programa de governo entrando dentro do programa de governo do Lula. E essas propostas são o programa de, de tirar as pessoas do SPC, o programa de renda mínima e o, 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 o programa de escola em tempo integral. E, essa, essa lista de escolha me surpreendeu, achei muito positiva, porque mostra que o candidato, em vez de pedir cargos ou qualquer coisa assim, ele fez a escolha que seria melhor para a família brasileira nesse momento. E, um projeto, esses projetos, né, por exemplo, esse do SPC, alcança 66 milhões de brasileiros que estão vivendo no drama da inadimplência, né, como ele explica no programa dele. A renda mínima também é uma diferença absurda na vida das pessoas. E a escola no tempo integral, principalmente para mães que trabalham fora, né, e também para crianças que vão ter uma estrutura maior na escola para, 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 né, se, se preparar para o futuro, ao mesmo tempo que se protege, né, de, de, de estar mais sujeito a uma, a uma, a uma vulnerabilidade social. São formas de, 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 o, o país, de uma forma ou de outra, assumir um rumo, né, destravar a economia. E a gente está aí, quem sabe, plantando a semente para que próximas gerações tenham condições de fazer escolhas melhores na eleição. Agora, o meu comentário sobre isso, né, embora eu tenha acertado aí que ele conseguiria pautar esse pleito com projetos que mudariam o cenário, principalmente nesse cenário de a gente ser uma economia do, do sistema do endividamento, né, mesmo dessa, mesmo tendo esse resultado, o sistema trabalhou como a gente talvez nunca tinha visto antes, né, todo coordenado contra a campanha do Ciro Gomes, principalmente nessa, nessa campanha do voto útil, né, a gente viu um bocado de artistas se manifestando, Caetano Veloso, é, e, e aí, essa, essa, é, esse movimento, essa campanha, né, que até eles chamaram de Tira Gomes, é, acabou sendo um processo que tirou votos dele para dar para o Bolsonaro e para Simone Tebet, ou, né, e, e, enfim, acabou não resultando no objetivo da campanha, que era o Lula eleito em primeiro turno, o que também não seria bom para o país, porque ele seria eleito com cheque em branco, né, então, pelo menos essas três obrigações agora ele vai ter que levar para a campanha dele, que são totalmente de interesse da própria base, é, de eleitores do PT, mas que essa base não, não, é, exigiu do Lula esse compromisso, e sim a base do PDT, que, mesmo sendo só 3%, conseguiu, né, então, é, essa análise mostra aí que apesar dele ter jogado o jogo mais estratégico, que qualquer que fosse o resultado, ele teria essa, essa, é, cartada na manga para o segundo turno, é, ele, ele acabou, o sistema fez de tudo para minimizar essa, 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 é, esse resultado, e conseguiu, sim, é, reduzir muito esse resultado, né, por exemplo, a lei anti-ganância não pôde entrar na lista, e, e muitos outros projetos essenciais, né, e, então, isso, não, não é um futuro otimista para o país, mas, tirar 66 milhões de pessoas do endividamento, e, e, injetar dinheiro na economia, e escola em tempo integral, são, certamente, peças essenciais para o Brasil se recolocar, né, em direção a qualquer tipo de futuro. Bom, é, outro detalhe importante aí sobre essa, esse pleito foi o resultado do Congresso, né, da, da, da eleição para as cadeiras do Congresso, que foi, é, mais uma vitória para o presidente, né, para o Bolsonaro, que conseguiu, com o seu partido, agora, a maior bancada da, da Câmara, e, é, e junto com vários outros partidos, é, menores, ele, ele tem agora um controle potencialmente quase total do, do, do executivo e do legislativo, é, e isso, é, uma coisa que me chamou atenção é que, é, que, ao mesmo tempo que surgiu, é, o, o resultado da eleição, na segunda-feira, é, 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 ventilada aí um, um caso, né, uma crise internacional nos mercados, é, o, o próprio Credi Suíce, né, estava no, nos Trending Topics, é, a notícia de que o banco suíço, o, o, o segundo maior banco suíço, o Credi Suíce, é, estaria passando por uma crise, uma crise de, 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 é, estruturação, né, uma crise de confiança, em virtude dos seus, é, de vários investimentos equivocados que o banco fez e que geraram rombos nos seus balanços, né, e isso, é, é, como eu vinha mais no começo do ano falando, né, explicando, um dos primeiros vídeos dessa série, eu falo sobre o tabuleiro de Putin, né, que, que é o personagem aí, que talvez mais influenciou a geopolítica desse ano, é, de um jeito histórico, de fato, né, que foi o presidente da Rússia, e, essa, é, essa jogada que ele fez, teve o efeito de, a gente, é, ver um, um, um cerco energético, a economia europeia, ser levantado pela própria União Europeia, é, que, agora, está em condições econômicas e, e, financeiras, são coisas muito complicadas, porque, é, teve a péssima ideia, ou a péssima, seguiu a péssima sugestão de boicotar o gás russo, e, e, agora, recentemente, na semana passada, teve, também, um caso aí, de, um, é, um, um vazamento no, no, no gasoduto, que leva o gás russo para a Europa, é, o Nord Stream, e, é, todos os governos da região, é, concordam que isso pode ter sido sabotagem, porque teve três explosões em, em, uma região próxima e, num momento simultâneo, e, aí, Rússia, Alemanha e, e, Suécia, que são países, Reino Unido, todos, é, estão, agora, no, discutindo esse impasse dessa situação do, 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 do gasoduto, que, é, pode colocar a Europa numa situação bastante complicada. Agora, a Europa está tendo que comprar o gás, gás americano, que vem, é, vem de navio para a Europa, então, ele é mais caro, ele também não é de tão boa qualidade, e, é, e, isso vai prejudicar muito a economia europeia, a gente já falou sobre a desvalorização do euro, e, é, e, 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 e que, e, que, e, que, é, de certa forma, a, a, a causa real aí, pelo que está acontecendo com o, o, o credit suíce. Mas uma notícia que veio ao mesmo tempo com essa notícia da eleição e da crise no Credit Suisse foi um relatório, a opinião do Credit Suisse sobre o resultado da eleição no primeiro turno, que ele diz aqui que favorece visão de privatização. Ora, o Credit Suisse tem feito quase que um acompanhamento do processo de privatização da Eletrobras e eu não consegui apurar se eles são efetivamente a empresa contratada para privatizar a Eletrobras. Mas o Credit Suisse vem se manifestando com muita regularidade sobre o processo de privatização da Eletrobras e aqui no final desse artigo eles colocam muito claramente o motivo. Nas eleições federais, uma disputa mais acirrada entre Luiz Inácio e Lula da Silva e Jair Bolsonaro no segundo turno deve reduzir a percepção de risco envolvendo uma possível reestatização da Petrobras. Quem sugeriu a reestatização da Petrobras? Foi Jair ou Lula? Não, foi o Ciro Gomes que foi o candidato que eu estava comentando mais cedo. Então, além de evitar esse risco, que agora o segundo maior banco da Suíça e talvez do ocidente, um dos maiores do ocidente, já assegurou a eliminação desse risco, a gente está falando de exatamente quanto vale a Eletrobras. Bom, a Eletrobras, segundo o próprio Credit Suisse, a pós-privatizada vale no mínimo 142 bilhões de reais. Então, um ativo desse tamanho, uma das maiores redes elétricas do mundo, que controla águas de rios hidrelétricas e tudo mais, está sendo mediado por um banco suíço que está mal das pernas, mas de olho aqui na privatização, ou seja, na secessão de um patrimônio brasileiro público, que será agora colocado a serviço do capital privado e que vai começar a aumentar os preços e não vai mais investir, de modo que a nossa economia vai ter dificuldade de crescer, principalmente na parte industrial. Então, quem construiu, quem fez a Eletrobras foi os impostos do brasileiro. Quando privatiza a Eletrobras, o que acontece? O real desvaloriza. Por quê? Porque o brasileiro não vai ter mais uma energia subsidiada por uma estatal pública. E aí, o que tem de acontecer? O que tem de acontecer? O custo do Brasil vai subir, a inflação vai subir, e aí a inflação subindo, a gente vai ver o real desvalorizando. Tudo que a gente compra vai ser reajustado, e o quilowatt provavelmente vai ser negociado em dólar, embora o rio é brasileiro, a chuva é brasileira, e quem provê isso é a própria natureza, e a natureza não funciona com dólar ou ouro ou nada, funciona sozinha, sem que ninguém precise pagar nada ou fazer nada funcionar. Então, o que vai acontecer aí? Um desvio de recurso da economia brasileira para fora, para o exterior, e para manter, para sanear bancos comprometidos, como esse Banco Suíço, que é quem efetivamente dá as cartas num país como o Brasil. Então, o golpe estava aí, ele veio, a gente caiu, a gente quis cair, e agora a gente vai ter que pagar o preço, vai vir na conta. Quem lutou, quem votou nas propostas certas para o país, se sacrificou muito, foi cancelado, levou todo um achaque social coletivo, foi chamado de fascista e tudo mais, mas foi quem tentou evitar isso aqui acontecendo, e a piora mais aguda da nossa realidade, da nossa condição de vida e do nosso ambiente econômico. Então, quem conseguiu aí se manter a luta, valeu a pena, valeu muito a pena, porque a gente pode aí ter agora bilhões em políticas públicas direcionado para a educação, para destravar a economia, e para a família brasileira. Então, imagina se a gente tivesse essa capacidade de exigir o peiturão, o esclarecimento das propostas do seu político, em vez de dar um cheque em branco, como mais uma vez o Brasil quase fez, passas as filhones, a sua resiliência, a sua força, o caralho, a gente pelo menos fez a proposta desse cheque em branco, mas não conseguiu retratizar a Letrobras, a Letrobras e tudo mais. Então, como o Meires já explicou no último rodado que ele participou, dificilmente isso vai mudar. Então, se preparando para ver o real brasileiro se argentinizar, seguir aí nesse processo de desvalorização, porque quando se privatiza a estrutura industrial e urana do país, você desvaloriza o bem público, você desvaloriza o dinheiro desse país que está na bolsa do público, você só transfere o público para o privado, que vai estar na bolsa de São Paulo, com a manipulação dos preços de uma estatal que é monopolista. Qual é o sentido de privatizar uma coisa que é um monopólio natural? No sentido de um barão, um barão da letridade. Então, isso é uma distorção do ideal capitalista, e não representa isso de fato, sim, uma aprovação do nosso país num capitalismo mundial, moderno, com a funda que é uma colônia de rentistas, de repasias que vão lá só para ter uma renda fácil, sem risco e sem investimento. Então, saiu do seu bolso, claro, é o braço da letrobras, agora o Estado vai transferir isso para um banco suíço, e a gente vai pagar royalty para o banco suíço, pelos brasileiros, pelas águas brasileiras, por tudo que sempre foi brasileiro. Se alguém consegue ficar contigo, permite isso, ou seja, por que a gente está aqui, eu não consigo entender como, se não me engano, deixo isso acontecer, como se faz, mas talvez a gente tenha semei os pontos de verdade, né? Então, essa é a leitura aí, ligando os pontos do vídeo de hoje. A literatura assiste esse vídeo, deixe o comentário aí embaixo, sua curtida, e dá uma olhadinha como participar, como trabalhar como analista, usando essas metodologias do Instituto A Jogado. Um abraço para você e tchau, tchau. 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 Tchau.